Eu vim do outro lado da vida pra encontrar o teu amor. É sofrido. É difícil. Mas se eu teimo tanto em ver você livre da Cristina, é porque eu não quero ser a outra. Eu voltei pra ter o meu lugar. O lugar que é meu. Que é nosso, Rafael. Um ao lado do outro. Eu sei, Serena. Eu sei, eu sei. Rafael. Se deixar as ervas daninhas crescerem entre as árvores boas, elas podem matar as raízes das plantas como agora. Agora o quê? Rafael. Veja. O Roseral está doente, Rafael. Você se preocupa tanto com a Cristina que não está cuidando das suas rosas. Eu sei. Eu sei. As rosas estão feias, fracas. Elas foram atacadas pelas formigas. Formigas cortadeiras. as rosas estão feias. Rafael. A Cristina tira você da sua vida. E eu estou aqui para te trazer de volta para a sua vida. Para a nossa vida. Porque a sua vida também é minha. Por favor. Eu vim falar com a Cristina e com a Débora. Eu vou chamá-las. Obrigada, Eurico. Sim. Com licença. A Dona Adelaide está na sala e quer falar com as senhoras. E você a deixou entrar sem nos perguntar. A Dona Adelaide é a mãe da senhora. Mas mesmo assim estamos de saída agora vamos ter que fazer sala. Eurico, por favor, de agora em diante, pergunte primeiro se queremos receber alguém. Sim, senhora. Com licença. Bom, vamos descer, mãe. O que será que ela quer? Ai, estou com cheiro de porco até agora. Está mesmo. Bom, mas também a senhora caiu no chiqueiro, né? Ai, minha filha, como é que eu consigo sobreviver? Eu sou uma dama. Mamãe, adivinha quem está ali embaixo? A senhora vai gostar. Vamos tocar esse edinho no restaurante, abrir. Hoje o movimento vai ser daquele. Feliz ano novo, Olivia. Raul! Bem, Olivia, eu vim aqui aproveitando que o ano está terminando para dizer que cometemos erros. Mas é tempo para remediar. Pode remediar, sim. Devolva o dinheiro que me roubou e a casa que me tomou. Olivia, devolva a minha felicidade, por favor. Papai, de novo com essa história? Mirela, que tipo de filha você é? Está sempre contra o seu pai. Eu sou realista. Olivia, você tem que decidir. Ou voltamos a morar juntos com marido e mulher e eu tomo conta dos seus negócios, inclusive o restaurante ou na próxima audiência com o juiz. Eu tomo tudo. O restaurante, os meus filhos e a força. Como? Como se atreve? Hein? Olivia, você se esqueceu dos meus beijos. Crianças, não olhem. Porque o papai vai beijar a mamãe. Não se atreve. Não se atreve. Eu não acredito. Pode ficar aqui, mas vai ter que entrar na linha. O que quer que eu faça, papai? Comece varrendo o chão. Eu sempre te mimei demais. Ai, pai. Mas eu já trabalhei tanto no sítio. E vai trabalhar aqui mais ainda. Abra a porta, Ed. licença. Licença. Crispim. Anja. Eu fiquei sabendo cada coisa de você. você, anja. Não é anja. Não é anja. Amém.